Como vender todos os dias na internet? E será que tem como fazer vendas aí como afiliado ou como afiliada sem gastar? Sem gastar dinheiro aí com anúncios, sem ter que investir em ferramentas caras ou até mesmo em estratégias pagas e ainda por cima demoradas? Bom, essa é a dúvida de milhares de afiliados. E neste vídeo eu vou te revelar duas maneiras simples para que você possa realizar vendas todos os dias, seja na Monetize, Hotmart, Eduz ou a plataforma que você trabalha aí como afiliado sem gastar, sem precisar investir um único centavo inicialmente. Então fica comigo pelos próximos cinco minutos, vou ser bem rápido aqui e eu vou te mostrar essas duas formas que me ajudam a gerar de mil a três mil reais por mês sem gastar um único centavo. Bom, mas antes, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Cleidson César, sou afiliado e consultor em marketing digital há cinco anos. Eu trabalho em várias frentes aí atualmente no marketing de afiliados. E eu sei, claro, né, como todo mundo que, todo início, né, da nossa caminhada aí como afiliado, como é difícil vender aí na internet. Bom, no começo a gente acaba comprando cursos aí para aprender a ganhar dinheiro na internet. E só infelizmente no meio desses cursos que a gente acaba descobrindo que vamos ter que gastar muito mais dinheiro do que já gastamos inicialmente. Eu sei exatamente como é que é isso. No começo eu também acreditei que se bastava só o que era ensinado aí nos cursos já daria para ganhar dinheiro e já poderia viver tranquilamente aí da internet. Só que infelizmente eles não contam para a gente que a gente tem que gastar com muito mais, né, como compra de domínios, contratação de hospedagem, compra de plugins, página de captura, contratação de e-mail marketing e muitas vezes também até com anúncios. Acaba sendo muito desmotivante e por vezes bate até aquela vontade de até mesmo desistir, não é mesmo? Bom, e o pior, né, tem muita gente que não tem como nem continuar, né, porque o único dinheiro que tinha naquele primeiro momento teve que investir no curso, que acaba sendo até muito caro. E a pessoa acaba ficando até parada, né, sem poder continuar os estudos aí e aplicar o próprio conteúdo do curso. Bom, no meu começo eu também quase desisti, tá, isso aí não é novidade para ninguém. Eu também me encontrei aí na situação de não ter como continuar, simplesmente pela falta de dinheiro. Mas então eu fui buscar informações se teria como aplicar aquelas estratégias que eu estava aprendendo sem precisar gastar, né, sem precisar investir naquele momento. Então, conversando com um amigo que já estava há mais tempo no marketing de afiliados, ele me contou que grandes afiliados, que top afiliados, né, também realizavam vendas com ferramentas e estratégias grátis. Mas isso, infelizmente, ninguém confessa para a gente, né. Foi uma luz naquele momento que ele acabou me concedendo, né. Então eu fui pesquisar como ter resultado sem ter que gastar dinheiro. Bom, e de tanto pesquisar eu encontrei o rastro aí de um top afiliado. Eu me lembro muito bem até hoje a estratégia que ele estava usando. E eu quase não acreditei naquele momento como eu não tinha pensado naquilo antes. E eu vou te contar exatamente qual a estratégia foi essa.